Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Esse vlog está cheio de surpresas. Era para ser um dia de faxina, mas eu só aguentei limpar o banheiro. Limpei o banheiro, usei o meu esfregão novo e vamos lá para as surpresas desse vlog. Cuida! Gente, hoje a mamãe está meio disposta e hoje foi eu que fiz o almoço, né? O almozinho simples. Mas eu vou deixar lá na cama para ela. Deixa ela gostar, né? Mas... Faz de coração. Faz de coração, né? O tamanho, depois eu quero mostrar uma linguiça tocada. Linguiça boa. Farofinho, farofinho... Vamos aqui. Surpresa para a mamãe. Mamãe? O que é isso? Olha o que você fez de patrão. Pai! Pega! Pega! Eu estava falando aqui para o pessoal do YouTube que você estava meio disposta e eu fiz aqui um pesamento para você. Pegue, ande. Se você não quiser eu quero. Está gravando, viu amor? Olha aqui, olha. Olha a câmera. Anda. Não tem que ser gravado. Vem. Tem que ser gravado, acho. Você merece. Todo meu amor. O que é meu almoço? Bora. Anda, vem. Está aqui um almoço delicioso, olha. Pega. Especialmente para a senhora. É. Que chulo de arco-meiro que é ela. Oh! Mostra! Estou dando piada, amor. Está bom, tá? Está. Está bom ter almoço domingo? É. Foi o que fiz, gente, olha. Arroz, farofa e linguiça. E o Luiz querendo comer? Tem que ficar de novo. Como é, amor? Obrigada. Está bom, tá? Está. Está. E aí, gente? A negada faz um jantar romântico no Rascaray e restaurante. A gente ainda não tem condição. Está aqui o nosso almoço romântico. Está bom, amor, tá? Está, amor. Tem certeza? Está, não. O Luiz está comendo. Tá, ó. Tá, ó. Estamos aqui fazendo bolo de cenoura. Para amareinar amanhã de manhã, que é segunda-feira. A minha receitinha é a mesma receita do bolo de limão e do bolo branco que eu faço. É a mesma receita. É essa aqui, ó. Só que eu não coloco o suco de limão. Eu coloco a cenoura. E é isso. Essa receita aqui, ó. Eu já coloquei aqui dentro a cenoura. Tem duas cenouras. O açúcar. Eu não tenho leite. Eu coloquei água. Uma xícara de água. E três ovos. Eu bato. Olha a cor das minhas unhas. A cenoura. Eu bato tudo isso. Depois eu misturo com a farinha de trigo. Peneirada. E com o óleo. Eu não tenho óleo. Vou usar manteiga. Mas vai dar certo. Tchau. 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 Uma mistura de ovo pra jantar, tinha arroz, ovo pretinha, e fiz o bolo de cenoura, de surpresa, pra tomar café hoje de manhã. O Isaías tomou, nem gravei ele tomando café, ele foi o primeiro que comeu o bolo. Que chono, meu Deus, que chono. Lente, lente, lente. E esse foi o nosso vlog, se você gostou, dê seu joinha, se inscreve no canal, e a gente se vê por aqui. Cuida! Tá aqui o bolo de cenoura pra finalizar, fiz o leite do menino, e o bolo ficou pronto, olha só, não solou, ficou fofinho. E ele tá aqui agora, todo animal que tem bolo. Vai comer? Vai? O pretinha tá aqui. Pai! Pois calma, pega aqui seu pedaço, mãe cortou. Pega, tá? Pronto! Tá gostoso? Tudo! Delícia? Delícia! Tchau!